Nesse último domingo, cobrimos lá no aeroporto da cidade de Porto Velho a chegada dos nossos representantes da cultura, onde nos deram entrevistas exclusivas sobre a 4ª Conferência Nacional de Cultura em Brasília. Vem comigo agora saber o que rolou lá e o que vai repercutir aqui no nosso estado de Rondônia. A partir dessa conferência, a 4ª Conferência Nacional de Cultura do Brasil, a gente tem uma vitória imensa para nós que somos da Amazônia, para nós que somos de Rondônia, e que enfrentamos muito o fator amazônico. O fator amazônico e todo o custo que isso gera para as nossas produções foi pauta em praticamente, praticamente não, em 100% dos eixos discutidos e em, eu diria, 80% das propostas apresentadas tinha consideração do custo amazônico. Teve presente em vários indígenas, com 54 delegados indígenas de todo o Brasil, que esteve lá presente, e ali eu fui para somar mesmo, para conhecer e também para estar ajudando, articulando com os demais indígenas que foi, e que foi a sua primeira vez também. Como sempre, a gente sabe que chega nesse tipo de encontro nacional, e as dificuldades de quem não nos conhece ainda é até de falar o nome Rondônia. Normalmente somos confundidos com Roraima, com Rio Branco, com Acre. Foi uma surpresa incrível ver que os delegados de Rondônia, do interior do estado de Rondônia, que é a luta do movimento pró-cultura, uniram o estado, que a gente não só conseguiu a sua união, mas como a gente conseguiu levá-la lá, numa articulação louvável, que fez com que as nossas propostas fossem aprovadas, e que tivéssemos a maior delegação e a maior pontuação de apoio das propostas. A Conferência Nacional de Cultura é muito importante, visto que a gente já tinha 10 anos que a conferência não acontecia em âmbito nacional. Apesar do estado de Rondônia continuar fazendo suas conferências estaduais, pelo menos duas teve nesse período, a nacional não acontecia há 10 anos. Então, assim, é um momento de reflexão da cultura do nosso país, de construção de políticas públicas para o país e para os estados. Então, a participação do nosso estado é muito importante. Primeiro que nós pudemos colocar nossas pautas em foco, né? Como os meninos gritaram aqui agora, o fator amazônico, as fronteiras, a região norte. A gente conseguiu pautar isso dentro da Conferência Nacional. E essas propostas que a gente colocou lá, ela vai compor o novo plano para a cultura nacional. Então, Rondônia, as pautas de Rondônia entrarão nesse novo planejamento dos próximos 10 anos da cultura do país. Primeiro, acho que essa conferência demarca a volta do Ministério da Cultura. Foram mais de 10 anos sem conferência de cultura. A quarta Conferência Nacional de Cultura é um marco na retomada da articulação da política cultural no país todo. A quarta Conferência Nacional, ela tem uma importância histórica para a nossa cultura, para a nossa cultura brasileira e na cultura rondoniense. Dessa vez, nós conseguimos trazer pautas específicas para a nossa região. A nossa região como fator amazônico e também as questões de fronteira. Então, nós trouxemos a baila, nós trouxemos para a visibilidade essa população fronteiriça. Então, nós temos aí a grande possibilidade, uma esperança muito grande, de conseguir políticas públicas específicas para os povos da floresta, para os povos fronteiriços. Primeiramente, é um evento muito amplo, né? Já foi dito aqui por outras pessoas que passaram sobre a questão do fator amazônico. A questão da juventude também estava muito presente, manifestada pelo movimento hip-hop e pelo movimento indígena, né? Além disso daí, também tem questões da cultura viva. E tudo isso, a representatividade que nós trazemos, mostrando que Rondônia estava muito bem representada, articulada, fazendo todos os movimentos necessários para representar a Amazônia e, claro, a nossa região, né?